Já mandei-lhe entregada Que você viu, que você pediu pra eu dar Outro dia em Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Talvez entregue a manhã de manhã Manhã bem ceda, tecida de sol Tem sol de seda dourada Envolvendo a madrugada Toda azul Tem sol de seda dourada Envolvendo a madrugada Toda azul Quando eu fui encomendar o mar O anjo rio me pediu para aguardar Muita gente quer Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Assim que der Ele traz pra você O mar azul com que você sonhou No seu caminhão que desce Do infinito e que abastece Nosso amor No seu caminhão que desce Do infinito e que abastece Nosso amor Se o anjo não trouxer o mar Há mais de mil coisas que ele pode achar Tão lindas quanto Copacabana Talvez tão bacanas Que vão lhe agradar São tantas bijuterias de Deus Os sonhos todos, os desejos seus Um mar azul mais distante E a estrela mais brilhante Lá no céu Um mar azul mais distante E a estrela mais brilhante Lá no céu Lá no céu Lá no céu Se o anjo não trouxer o mar Há mais de mil coisas que ele pode achar Tão lindas quanto Copacabana Talvez tão bacanas Talvez tão bacanas que vão lhe agradar São tantas bijuterias de Deus Os sonhos todos, os sonhos Os sonhos todos, os desejos seus Um mar azul mais distante E a estrela mais brilhante E a estrela mais brilhante Lá no céu Lá no céu O mar azul mais brilhante O mar azul mais linda É um mar azul mais brilhante Obrigado.